Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do World War Z, vou pressionar o Enter ali para entrar no modo Offline, padrão, a gente parou na Dead Sea Stroll né. Preferred Character eu vou colocar aqui, quem? Vou colocar, vou deixar esse aqui mesmo. Esse aqui deve ser o Daniel, sei lá o que, normal. Ai galera, eu dei uma lida, uma pesquisada, e eu falei né, que você teria que, né, desses upgrades aqui e tal, que você não tava ganhando XP né. Mas na verdade eles fizeram uma atualização no jogo né, um tempão atrás, e você só consegue ganhar experiência se você comprar os upgrades anteriores né, da arma. Ou seja, o jeito que eu fiz, ele funcionou no começo do jogo né. Bem agora você só consegue, é, upar os níveis das armas mesmo, se você, é, upar os níveis anteriores dela né. Ou seja, se você conseguir, você tá com a arma no nível 1, se você quiser, upar pro nível 2, você tem que, upar pro nível 2. No nível 2, você só consegue chegar ao nível 3, depois você, vai melhorando né. É, eu achei que era um bug né, dei uma corrida atrás, dei uma pesquisada, e realmente é isso, o problema né, é esse o problema. Você precisa, você precisa, comprar os upgrades no nível 1, upar o nível 2, compra o nível 2, é, do nível 2 você consegue upar pro nível 3. É, antigamente né, no começo do jogo, logo no, quando ele lançou, você podia pegar qualquer arma e upar qualquer coisa assim, sem ter que comprar o nível máximo né. Então, depois de uma pesquisada, eu encontrei que, alguns estavam falando que era problema de DLC, outros estavam falando que era X. Só que no final, eu, o mais quantidade maior de votos foi, você tem que ter o nível da arma no 2, pra você conseguir upar pro 3. Tem que ter o nível 3 pra upar pro nível 4. Maravilha. Então, essas armas aqui, eu já tenho, né, normais elas no começo do jogo. Vamos aproveitar e usá-las, né. Então, vamos seguindo aqui nosso caminho. Ver se a gente consegue escapar desse, buraco de, de rato aqui né. Maravilha. Ver se a gente consegue passar aqui sem atrair muitos zumbis né. Só tentar né, porque, às vezes é um pouco difícil mesmo com as armas silenciosas né. Porque parece que tem alguns que são inscritos ali né. Maravilha. Temos um canal gigantesco aqui né. Múltiplos swarms. Que beleza. Ó, temos aqui um scout rifle. Acho que aquele foi que eu comprei o upgrade né. É, foi o que eu comprei o upgrade então. Vamos usar aqui né. O rifle parece ser bom também né, um tiro só e parece que já mata igual os outros. Os outros rifles né, ó. Só um tiro. Temos aqui outro assault, que é a K, a Kzinha né. Aqui não tem ninguém né, não tem nada, nenhum upgrade no chão pra eu poder melhorar o chão aqui. Aí cumpri pro negócio né. Deve ter algum buraco, ó. Ah, tem dois aqui. Tem um automatic turret. Um automatic turret aqui. Maravilha. Ah, e também dá pra você pular né. Essa fase de preparação se você vir aqui ó. Se você vier aqui e dar o digging battle. Dá uns tiritos ali. Opa, temos ó. Isso parece certo. Essa arma aqui tá no nível... Ah, essa aqui não tem nível. Ó, vou pegar a Machine Pistol então. Se eu consigo ganhar uns níveis com ela né. Lembrando que o único jeito de você ganhar níveis mesmo das armas é só você... Só você usar. Ó, você pode ver que tá no nível 4. Eu tô conseguindo par ela agora né. Ah, sim. Isso vai vir aqui! Eita, nois. Eu acho que eu posso parar os turbines daqui. Nós não precisamos de poder, dog. Bom, as turbines vão actuar como um grande brilhante. Opa! Alguém tem que me ajudar aqui que tá tensa. Aí. Parece que tá bem no limite ali. Eu não perder vida. Não perder vida pelo gás né. Porque eu tô levando uns tapas aqui não sei da onde. Ó, estamos com 140 de XP. Ó, 145 tá vendo? Então a gente só consegue ganhar XP mesmo. Se a gente estiver usando a arma com os upgrades no nível onde ela estiver né. Nível 2. Só conseguir upar no nível 2. Eu vou dar um restock na munição disso aqui. Eu vou dar ajuda bem-vinda né. Sim! Turbina está na linha! É! Beleza! Honestamente, eles não esperavam isso funcionar. Aqui, basicamente, é só você atirar pra todo lado que você vai sempre pegar em alguém. Ins mua de campo. Esquece oşaque do Lans. metendo na busca. Um cheiro mesmo. Um cheiro igual do sul. Um cheiro igual dos últimos e outros. Um que vocês estão jogando? Um cheiro Sundance. Uma gente está pallidando para Thursday. Um perchá estamos lá de um pessoal. Esse aqui parecia que é um especial, né? Eu estava toda abaixada, parecia os famosos Hunters. Volto sem munição agora. Maravilha! A base é cinco quilômetros da oposição. Como nós entramos, nós vimos uma roda na outra parte do poder. Conseguimos! Nossa, fiquei até quieto aqui, né? Porque é meio complicado ouvir alguma coisa e principalmente falar alguma coisa e algum comentário, né? Quando está um tiroteio da desgraça. Aqui ó, um Breach in Charge. Deixa eu usar aqui essa Breach in Charge aqui mesmo. Você pode ficar do lado, tá? Que você não morre, não acontece nada se você ficar perto. Você não perde... Bom, pelo menos agora eu acho que eu perdi um pouquinho de vida, mas, né? Chega até sem significante a quantidade de vida. Uma Automatic Turret e uma High Voltage. Defense Grid. Acho que eu vou pegar High Voltage. Da um Refillzinho, né? É mal aqui, vamos seguir ali. Para o próximo Objetivo. Parece que tem um banho vindo daqui, né? Ó, já upei o nível dela aqui ó, 175 né? Então vou usar a 12. Beleza, show. Não sei o que aconteceu ali, mas beleza. Vamos subindo por aqui, aqui geralmente temos umas armas aqui, agora por aqui que pareça não tem nada, só porque eu falo né, nunca tem nada. Claro né, ele é mais silencioso que um elefante né. Tomou na orelha o Screamer. Show de bola. Vamos ver se eu consigo pegar umas kills aqui né. Pegar some charges. Tomei os jogadores. Paralíria. Ohpa! Nossa, tem muita coisa acontecendo na minha tela aqui, não estou vendo nada. Peguei o Lurker, matei, por sorte ali. Tem um grandão ali. O habitamento tá barrado, né, bloqueado, então a gente vai ter que pegar um outro caminho. Peguei o Screamer. Vai, guardão. Perfeito. Apertar o botãozito. Maravilha. Agora acho que vai ter que, é só passar aqui, achei que ia ter uma Seed alguma coisa, não. Maravilha. Ali tinha alguma coisa ali? Ah, tem que colocar uma Bridge in Charge, então eu não tenho. Vamos ver o que a gente tem, ou encontra aqui por perto. Opa, tô ouvindo alguma coisa aqui. Batei. Sim, peguei. Por sorte, né, porque o outro se enfiou na frente, eu dei um tirão, o jogo deu uma pausa ali, e falou que eu que atirei nele. E nele, no zumbi, né. Maravilha. O que que nós temos aqui? De armas? Vários nadas. Legal. Uma horda chegando ali também. Maravilha. Mudando aqui. Maravilha. Mudando aqui. Perfeito. Maravilha. Como antes eu falei pra você, né, algumas vezes é melhor você usar o facão, né, que... Bem melhor de você ficar tirando assim, tentando acertar o zumbi, né... Vou usar um kit aqui porque tem outro aqui né A2 é um excelente control aqui né Deixa eu ver se eu consigo Dá o desinfect aqui né Então eu acho que depois que você não dá o desinfect você acaba virando o zumbi e perde o jogo né Basicamente Passar por aqui Perfeito Opa temos uma mina aqui ó Acho que eles não vão vir por trás né Vão vir pela frente A2 acaba sendo excelente aqui né Roubadissima Nossa, cada tiro que você dá Dá um, dois, três e vai pro chão Não sei se vocês perceberam mas algumas vezes quando a arma tá descarregada, se for completa Quando ele carrega uma munição ele carrega quatro as vezes né Não sei o motivo né mas Talvez esteja algum perk, alguma coisa né Não sei Deixa eu furar aqui o item Não sei se vocês gostar Porque tem outro kit aqui ó Porque tem outro kit aqui ó E é sempre bom deixar seus amigos também com vida completa viu Porque senão Complique muito a situação pra você Que você sem o bot Não consegue ir muito longe Maravilha Nós temos um grande problema Oh oh Aparentemente temos muito zumbi lindo Meu deus Eu acho que eu posso pegar essa van A2 Ok A2 A3 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 A4 A3 A4 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 Deixa eu dar um deliverer. Vai na frente então, meu cara. Vai todo mundo, sai da frente, meu Deus do céu. Mais uma core port aqui. Aqui temos de boa, não nada. O bom da faquinha, você passa uma vez, você mata uns dois ou três já. E isso também é por causa da habilidade, que conforme você vai ganhando a habilidade você vai juntando essas habilidades de matar um ou dois ao mesmo tempo. E eu ainda fui lá e matei ele. Beleza. Maravilha. Dá o deliverer aqui. Agora vai vir ondas infinitas, olha eles caindo ali. Ah, que maravilha. Você quer sair e puxar? Ui, já atropelou um monte, né? Eu acho que estamos perdendo eles. Phoenix, eu acho que nós conseguimos. Vamos para a base. Estão prontos. É muito tenso, hein? É. Isso porque você tem o objetivo de pegar as peças ali num certo espaço de tempo, né? Porque se você não pegar, vai vir ondas infinitas. Sempre essas finales daí, né? Vem as ondas infinitas. Matamos 661. Show de bola. Categoria Slasher, ganhamos o Bloodlust ali. Ó, agora sim ganhamos os níveis, tá vendo? Ou seja, a gente tem que realmente comprar os níveis anteriores, né? Pra podermos, é... Realmente upar, né? Os níveis das armas. Beleza. Deixa eu ver aqui qual outra que eu possa comprar. Essa aqui já tem o nível máximo. Essa aqui também. Compact Shotgun já comprei, né? Essa aqui, essa aqui já tem. Essa aqui já tem também, no máximo. Também. Assault Shotgun é o melhor Shotgun que tem no jogo. Na minha, né? Visão. Desertion is unlocked with surprise, ok? Olha, eu acho que, na verdade... Ah, essa aqui também. É, na verdade, acho que só vai faltar aqui, né? Aquela ali mesmo, né? É... Machine Pistol... Deixa eu ver... Machine Pistol... Essa aqui... Essa aqui já tem tudo... A 12, né? Machine Pistol 12... E a Crossbow. Pô, bom. Vou pra Crossbow então, né? Vai que a gente acha também, a gente... Faz um teste aí com a... Com a Crossbow. Beleza, galera? Bom, esse aí foi... Dead Sea Straw, aqui na Jerusalém, episódio 2. Beleza? Se estejam gostando, não esqueçam de dar um like, tá? Ajuda muito, muito, muito mesmo. E... É isso aí, galera. Próximo episódio aí... Tech Support... Da... Episódio 2, Jerusalém. Beleza? Bom, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, e caso não forem inscritos, tá bom? E é isso aí. Falou, valeu! Até o próximo vídeo e... Fui! Tchau!